Gente, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Anabelle Loivos Consídera. Noílton, fecha o seu microfone só um pouquinho. Estou ouvindo o eco do Noílton. A gente está aqui hoje para a sessão especialíssima do Fórum Euclid 112, que é um projeto da UFRJ, numa parceria muito bacana entre as faculdades de letras e a faculdade de educação. E é um projeto que deriva de outros projetos bem mais antigos, de uma estrada bastante longa. Desde 2009, a gente vem se reunindo com grupos diversificados, grupos de interesse sobre a obra do Euclid, de formação de professores, de leituras e leituragens, de novas leituras do Euclid, inclusive na Escola da Educação Básica. E a gente, desde o antigo projeto 100 anos sem Euclid, hoje já são 112 anos sem Euclid, em 2021 já são 112 anos sem Euclid. A gente tem tentado, de alguma forma, manter, mesmo durante a pandemia, a gente tentou manter uma comunicação entre esses grupos, esses grupos de interesse, esses pesquisadores, esses professores de educação básica, especialistas ou não na obra do Euclid. Enfim, a gente tem tentado manter essa chama, esse interesse em torno desse jagunço aí, esse misto de celta, papu e grego, como ele mesmo se definia, manter de alguma maneira uma interlocução com os atores, dessa memória, que é uma memória em torno de um escritor e de um livro. E hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas que são parceiras do projeto. Ó, desde então, desde 2009, a gente recebe essas duas joias, que são a Regina Abreu e o Noilton Nunes, que estão sempre com a gente, nas loucuras que a gente faz. A gente, de alguma forma, também, junto com eles nas sandiças, que eles também aprontam. E hoje eles vão, né, cada um com o seu olhar muito bonito, muito sensível, muito bacana. O Noilton como cineasta, né, como um mestre do olhar, de alguma forma, né, um mestre que fotografa as imagens para o futuro, as imagens do presente para o futuro. E a Regina, como cientista social, como antropóloga, como pesquisadora, autora de um livro importantíssimo sobre Euclides, sobre a memória social, quer dizer, a construção do clássico Os Sertões, como é que ele vem a se transformar num livro monumento. Quer dizer, aí a gente junta isso tudo, né? Depois eu vou pedir para eles dizerem também que eles são os avós do Sebastião, da Nina, não é mesmo? Estou esquecendo um. Acho que... Ai, meu Deus, o filho... O mais velho... Eu esqueci o nome, Regina, me ajuda. O nome do seu netinho. É a voz do Pedro, da Nina, e a voz do Francisco, do Sebastião, do Sebastião, do Sebastião, agora e agora mais uma Caminho, a Laila. Essa é a coisa mais importante da biografia dos dois. Juntos, juntos. Olha que coisa linda, né? Uma família linda que eles construíram, né? E também de artistas, também de pessoas muito sensíveis, né? Enfim, estão aqui hoje para conversar com a gente, com essa família que está aqui, né? Não, família não. Não estou aqui moralizando a questão, não, tá, gente? Família mesmo, porque... Sabe aquela coisa de pegar, dar vontade de abraçar? Aliás, eu estou com muita saudade. Na sala de aula, a Regina também está, eu sei que está. O Noilton também, um cara que está sempre perseguindo aí esses grupos, as aglomerações. A gente quer muito se aglomerar. Está chegando a hora, está chegando. E a gente precisa se aglomerar mesmo por certas causas, né? A gente vai falar de algumas delas aqui hoje. Regina e Noilton, sejam muito bem-vindos. Sejam abraçadíssimos, tá? É sempre um prazer, assim, estar com vocês aqui nas ações do projeto. E a gente não poderia mesmo deixar de ouvi-los sobre esse projeto bacanérrimo, que é o das caravanas efridianas, né? Vocês vão contar um pouquinho desses percursos. Quando vocês quiserem, vocês me sinalizam que eu vou passar para a galera aqui dentro, a galera que está lá no YouTube, no Facebook, verem os cartazes que vocês prepararam, né? Os cartazes de divulgação das ações do projeto, as ações já sedimentadas, ou aquelas que estão em andamento, ou até mesmo aquelas que ainda são projetadas para um futuro breve, tudo bem? É só me sinalizar que, enquanto vocês estiverem falando, eu vou mostrando para o pessoal. Querem começar saudando, abraçando vocês. Isso aqui é a casa de vocês, tá? Puxem uma cadeira, eu fiquei muito à vontade. É um bate-papo mesmo. Regina, seja bem-vinda. Noilton, muito bem-vindo. Obrigada por estarem aqui. Noilton, quer começar? Posso começar? Pode, é verdade. Então, primeiramente, muito obrigado por esse convite. Esse projeto, eu criei de 100 anos, 200 anos, 300 anos, é eterno. E vocês estão de parabéns por fazê-lo de uma maneira de qualidade artística, intelectual, cultural, que é o que o povo brasileiro mais precisa neste momento. A filha do Edeo de Paula, aquele compositor maravilhoso que fez os sertões em samba-enredo e que faleceu agora há pouco tempo, a Jussiara, ela está nos acompanhando. Tem também a Cícera, que é uma poeta, escritora, que trabalhou conosco durante a FLIP lá em Paraty, que também acompanhou muito o Edeo de Paula, está terminando e está lançando um livro sobre ele. Eu tinha feito um pedido, uma proposta para a Anabelle cantar o samba-enredo. Espero que ela cante em determinado momento da nossa conversa. Eu vou começar agora, de fato, com as frases do Eucrides, que fizeram com que as caravanas fossem se norteando. Primeira, não sei de mais elevada política do que essa, da aproximação dos espíritos na América Latina, no mundo inteiro. No dia em que nos conhecermos bem e as nossas inteligências se entrelaçarem, não haverá surpresas políticas que nos precipitem na guerra, no obscurantismo, na miséria, na fome. Essa frase é do Euclides da Cunha e tem mais de 100 anos. A outra frase que eu vou colocar agora, essas duas juntas, elas dão realmente o sentido que nós procurávamos nas caravanas. A frase é a seguinte, acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. Eu realmente acredito nisso cada vez mais. Depois da pandemia, então, e a humanidade só vai ter possibilidade de não ser extinta daqui a 100 ou 200 anos, se houver um intenso, um perfeito, um universal entrelaçamento das nossas inteligências, das nossas sensibilidades, para vencermos todas essas doenças, todas essas pandemias e todos esses regimes autoritários que nos batem à porta e atrapalham o fluir natural das civilizações. Hoje, no Brasil, quem pensa, quem estuda, quem pesquisa é cada vez mais enxotado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. É a imbecilidade triunfante. Imbecis triunfantes tomaram o poder através de um golpe que estrupou a nossa jovem democracia. A mídia dominante imbeciliza o povo e alimenta o monstro do neofascismo tropical. As caravanas têm o dever de abrir os olhos, de colocar semente na cabeça de muita gente. O percurso que nós fizemos até então pelas cidades do Rio de Janeiro e também pela Bahia e pela Amazônia, ele tem que voltar a ser percorrido normalmente, naturalmente. e que mais ou menos com essa estrutura que nós conseguimos manter durante os primeiros anos. E eu gostaria que outras cidades fossem sendo cooptadas, convidadas e se autoconvidar para participar das próximas caravanas, como várias cidades aqui do Rio de Janeiro e da Bahia e da Amazônia que já começaram a mostrar interesse no nosso trabalho. Então, estamos abertos a receber esse tipo de colaboração. Eu gostaria muito de voltar fisicamente ao vivo e a cores nas cidades onde nós passamos anteriormente, onde nós abriamos os eventos em auditórios grandes da cidade e havia um começo com algumas conferências sobre o escritor que a Regina Abreu, a antropóloga Regina Abreu, é autora do livro O Enigma de os Sertões, que é um livro que coloca o leitor frente a frente com o processo de como foi feito o livro. Então, ele era fundamental nas nossas caravanas. Então, nós distribuímos muitos desses livros gratuitamente para as pessoas que participavam das caravanas, junto com o livro Os Sertões. Nós conseguimos um livro pequeno e que era muito simpático e as pessoas adoravam recebê-lo. Então, queremos voltar a fazer isso outra vez. Era exibido o filme que eu fiz sobre a vida e obra do Euclides. E depois, fechando o grande evento que nós proporcionávamos, também tinha aulas nas salas de aula dos colégios, e para fechar tudo isso, o Edeon de Paula cantava o samba-enredo marcado pela própria natureza e deixava todo mundo encantado. Nós queremos que isso volte a acontecer. Eu vou passar a bola para frente e depois estou à disposição para a gente continuar a conversa. Oi, Noilton, que memória gostosa. A falada de orda sempre, aquela gostosura de lembrar de um poeta popular, de alguém que, de muitas formas, viveu a cultura popular, de raiz, na escola de samba-encima da hora, como compositor, como integrante. A gente vai falar um pouquinho mais dele ainda hoje. Pode deixar que tem surpresa aí. Noilton, obrigada por esse primeiro painel. Bacana, hein, irmão? Aí, Regina, quando você precisar, durante a sua fala, ou até mesmo depois dela, me diz que eu coloco os cartazes da casa dos caravanas para a gente conhecer, tá bom? Beijinho, pode falar, querida. Fica à vontade, Regina. Boa noite. Boa noite, Andréle. Boa noite, Anélia. Pessoal aí que está todo mundo assistindo. Eu queria, principalmente, agradecer aqui ao nosso casal de amigos e vizinhos, o João e a Gabriela Rangel. que, antes da nossa palestra, aqui com vocês, mandaram para a gente um bolo de banana, assim, porque moro aqui do lado, mandaram gentilmente um bolo de banana para que nós nos inspirássemos para falar. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Assim, receber esse presente dos amigos lá para adotar a nossa fala, né? Bem, eu queria começar essa conversa aqui, assim, primeiro dizendo, assim, que esse projeto Caravanas Euclidianas, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que o Noito tem que desligar o microfone, porque está dando um ruído, um eco aqui. A gente está aberto o microfone. Desligou, Noito? Isso, porque estava dando um eco. Bem, eu queria, inicialmente, dizer que esse projeto, é um projeto que nós elaboramos como um projeto de extensão na Unirio, que é a universidade onde eu dou aula. E, assim, foi um projeto, assim, fantástico, assim, porque nós reunimos, quer dizer, o Noito, um cineasta, né? Eu sou uma professora de antropologia. O Edeor de Paula, esse grande compositor que nos deixou aí no ano passado, né? E que tem essa obra maravilhosa, né? Que é esse Sam Enredo dos Sertões e tantas outras, assim, um poeta, uma pessoa extraordinária. A Maria Luíza Aboim, que é uma cineasta, uma produtora de cinema, assim, que era muito interessante a participação dela, porque ela falava muito, assim, dessa linguagem cinematográfica do Euclides, né? Ela trazia essa conversa do Euclides com o cinema, né? E tínhamos também o Serjão, que também nos deixou há alguns anos, assim, que era uma pessoa, amiga e tal, que fazia produção, que nos ajudava a organizar os meninos e tudo, porque esse projeto tinha, quer dizer, tem, né? Porque é um projeto que tem continuidade, a gente parou aí nesse período de pandemia, né? Porque ele requer um projeto presencial, né? Então, é um projeto que nós viajamos nas escolas e nós levamos, nós vamos geralmente, assim, numa sexta-feira. Na sexta-feira, nós fazemos uma abertura onde passa o filme da vida e obra de Euclides da Cunha, do Newton. Depois nós fazemos oficinas no sábado com palestras, assim, conversas sobre a obra e, assim, a literatura, Euclides no pensamento social brasileiro, enfim. E dividimos depois as turmas em grupos e eles vão, no domingo, fazer entrevistas, saem à rua, fazem um campo e depois esse material é todo filmado, documentado e eles ficam, a gente fica em casa editando com eles e depois cada lugar sai um filmezinho. Nós começamos, assim, no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Porque Euclides é um escritor fluminense, né? Um escritor do Rio de Janeiro, né? Ele nasce em Cantagalo, no Rio de Janeiro, e a gente sempre achou importante, né? Levar esse autor aqui no nosso estado, assim, começar aqui, né? Assim, e tivemos depois vários pedidos para levar esse projeto para outros lugares, inclusive na Amazônia, onde nós temos alguns amigos, assim, que é bem... Que já, inclusive, já fizemos, né? Umas caravanas lá no Acre, em Rio Branco, com amigos nossos, assim, que a gente conseguiu reunir com o pessoal lá da Universidade Federal, lá de Rio Branco. Enfim, então, ele tem esse sentido, assim, de levar um clássico brasileiro para a sala de aula. E eu estou, assim, já há algum tempo que eu tenho essa bandeira, sabe, assim, precisamos ler os clássicos, precisamos voltar aos clássicos. E eu sei que tem muita coisa boa aí aparecendo, tem muita gente interessante, tem muita novidade, mas, assim, eu acho que ler os clássicos é muito importante. Então, eu... Antes da gente passar aí os cartazes, que eu acho que depois a gente pode ver, assim, todos esses painéis, porque a gente geralmente distribui é um material didático para os professores, porque eles vão preparando os alunos antes da nossa chegada, né? Então, tem um material todo bonito e tal que eles recebem para aqueles... Porque é muito rápida a nossa passagem, né? Bem, mas, então, eu queria hoje, assim, trazer um pouco essa reflexão que eu me inspirei aqui no Ítalo Calvino, que tem um livro chamado Por que Ler os Clássicos, né? E o Ítalo Calvino faz algumas colocações, assim, que eu acho que a gente devia parar para escutar. Porque eu penso que hoje a gente fala muito, assim, o lugar de fala, o lugar de fala, o lugar de fala, e eu estou agora numa tecla que é o lugar de escuta. Precisamos escutar mais. A gente está numa sociedade que todo mundo quer falar, todo mundo quer dar a sua opinião. Então, eu tenho opinião, eu tenho opinião, eu vou falar, eu vou falar, mas vamos procurar também escutar. Quem é que a gente vai escutar? O que vale a pena ser escutado, né? Então, eu vejo, assim, que essa contribuição dos clássicos, né, pode trazer algumas novidades, né? O clássico não é um livro velho, embolorado. O clássico é um livro que traz sempre novidades. E aí, eu vou passar rapidamente aqui e alguns tópicos que o Calvino coloca, que eu acho, assim, sempre importante para pensar, e que ele diz o seguinte, os clássicos são aqueles livros que nós dizemos, estou relendo. A gente nunca diz estou lendo, a gente diz sempre assim, estou relendo, né? É uma obra que está aí, né, sendo relida, né? Porque um clássico é sempre uma descoberta, é sempre uma leitura nova, né? Então, ele vai dizer, assim, o clássico é uma riqueza, né? Uma riqueza, e eles se tornam inesquecíveis, né? São livros, obras, que se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Quer dizer, são obras que estão no nosso inconsciente coletivo. Eu acho que isso é muito importante, né? Quer dizer, então, tem obras que não ficam, né? Que às vezes são interessantes, mas não ficam. Mas o clássico, ele tem uma força que faz com que aquilo remeta a gerações e gerações que leram, que, assim, né? Que dá um caldo comum, né? Então, por quê? Ele diz assim, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer, né? Eles são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, né? Outros leram, interpretaram, chegam. Então, ele também tem essa construção a muitas mãos, a muitos olhares, a muitas vozes, né? Tem muitas vozes com ele, né? Ele é um livro coletivo, né? E, atrás de si, ele traz os traços que deixaram na cultura ou nas culturas cristãs. Que atravessaram, ele forma as culturas, né? Então, o Calvino vai falar aqui, por exemplo, ele cita a Odisseia de Homero, né? E ele cita também o processo do Franz Kafka, cita os possuídos de Dostoiévski. Ele faz uma lista dos clássicos dele, né? A minha coleção de clássicos, né? Acho que cada um tem a sua também, né? Assim, daqueles livros que te marcaram, que te mexeram com você, né? Então, ele diz assim, um clássico é uma obra-prima que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repelem para longe, né? Então, tem um que critica, o outro e tal, mas ele sempre dribla também, né? Porque ele, assim, por mais que critique, diga, não, não tem que ler mais isso, vamos queimar como agora, né? Um infeliz lá da Fundação Palmares que resolveu queimar Robespawn, queimar Machado de Assis, queimar Euclides da Cunha, queimar, né, assim, os livros todos lá da biblioteca da Fundação Palmares, mas não tem problema, sim, pode queimar, porque eles voltam, eles voltam, né? Eles não vão ficar na fogueira, a Inquisição passa e eles estão lá e continuam, né? Bem, ele diz também que os clássicos são livros que, quando lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos, né? Eu acho isso incrível, porque realmente, assim, é como, assim, quando eu leio alguns livros, entre eles, os Sertões, é impressionante, porque dependendo de como você está, você descobre alguma coisa que você nunca tinha visto, que você nunca tinha, assim, parece que você está lendo uma coisa nova, né? Por exemplo, particularmente, os Sertões, assim, me empolga muito aquela descrição da natureza, aquela descrição humboldtiana, né? Ele leu muito Humboldt, né? E tem uma visão muito romântica da natureza, mas é uma descrição de descoberta, né? Daquele encontro pela primeira vez com o Mandacaru, com a árvore da favela, com as montanhas, com a geologia, com tudo. Então, aquilo, assim, cada vez que eu leio, eu leio uma coisa nova, eu acho até engraçado, porque a Anabelle estava falando dos nossos filhos, né? E os nossos filhos foram criados com a gente e indo em Semanas Euclidianas e ler de Euclides e tal. Então, por exemplo, Pedro Sol, meu filho mais velho, ele declama Euclides da Punha, né? Porque, inclusive, ele fez geografia e ele adora essa coisa, a visão dele é muito geográfica, ele tem uma visão do mundo muito espacialista, o Pedro, meu filho, né? E eu acho que os Sertões influenciaram muito para ele, ele atualmente faz filmes ecológicos, filmes ambientais, e os filmes são todos, assim, com essa marca da espacialidade, da descoberta da terra, do homem, das lutas da região, enfim. Então, quer dizer, é interessante ver isso também, né? Como é que novas gerações podem ressignificar um clássico, né? Então, aí já para fechar, assim, esses meus primeiros 20 minutos, eu diria o seguinte, né? Que Os Sertões, né? Quer dizer, é um livro que tem todas essas características e, particularmente, é um livro onde Euclides da Cunha, que era um escritor marcado pela época, né? Quer dizer, ele é um cientista, ele é um pesquisador, ele é um militar, ele é um engenheiro, ele é um personagem muito datado, né? Mas é um livro onde ele supera a si mesmo, né? Que ele faz embates com ele mesmo, né? Que ele, assim, é quase que uma possessão. O livro é quase um estar de possessão divina, né? De possessão, no sentido de possessão do candomblé, né? Quer dizer, ele se deixa possuir pela terra, por aqueles encontros, pelo encontro que ele tem, pela primeira vez com o sertanejo, que é um menino, uma criança, e ele fala assim, gente, é diante dessas crianças que o exército brasileiro está se debatendo, que está matando, são pessoas como esse menino, quer dizer, ele vai, assim, sendo completamente tomado por um encontro com tudo aquilo que ele vive, né? E, nesse sentido, ele supera as suas próprias crenças, supera, assim, todo um debate, né? De teorias racialistas da virada do século, né? Quer dizer, que eram as teorias científicas da época, né? E, como diz o Gilles Lapuja, ele queima esse próprio, né? Quer dizer, então, eu acho isso muito bonito e eu acho que essa é uma força aí desse trabalho para ser lido, relido pelas novas gerações, né? O Calvino fala também, assim, que o clássico é um talismã. E eu gosto dessa imagem, né? Porque nós, antropólogos, nós temos essa marca aí, assim, de antropólogos que vão trabalhar com o mágico, né? Então, o mágico, a religião, o Marcelo Mosco que vai falar do mana, da força mágica das coisas, né? E os sertões têm isso, ele é um talismã, ele tem uma força mágica, né? E, então, o Calvino se pergunta, assim, quantas odisseias contém a odisseia? E aí eu deixo aqui a pergunta para vocês, quantos sertões contém os sertões, né? Eu acho que essa era a primeira provocação aqui para a gente, né? Para a gente depois seguir aí detalhando mais aí as caravanas. Obrigada e vamos passar a bola. Passando a bola, passo de mestre, Regina. Pensar nos clássicos, pensar em quantos sertões há no sertão de Euclides. Em quantos sertões, de alguma forma, né? Quantos sertões Euclides, a alma de Euclides, inspirou depois dele, né? Quantos leitores o tomaram por clássico, e o tomam até hoje, né? E, de alguma forma, né? Escritores, inclusive, que vêm um sucesso danado na praça, né? Digamos assim, na praça de livros em que a gente está imerso, né? Como, por exemplo, Itamar, né? Veira. O quanto o Torto Arado tem de Euclides? Tem dos sertões de Euclides, né? Só que por uma perspectiva de duas protagonistas mulheres. Olha que bacana isso, né? Ainda hoje se falar em sertão, ainda hoje se falar em exclusão. Regina e Noilto, o trabalho de vocês é importantíssimo para a gente pensar nesses nós, né? Esses nódulos da sociedade brasileira, ainda mais em tempos de barbárie, né? Logo, o Euclides que era o estudioso dessas barbáries perpetradas há séculos contra os excluídos do Brasil. E aí, como é que vocês avaliam, né? Eu vou logo lançar o primeiro petardo para a gente conversar juntos. Como é que vocês avaliam que o projeto Caravanas, as Caravanas Euclides, né? Com essa polivalência, com essa perspectiva de também buscar os atores da educação básica, professores, alunos, enfim. Como é que vocês acham que o projeto pode e pode colaborar para essa ressignificação dos clássicos? Que Regina tanto defendeu aqui, né? Não é apenas por preciosismo, mas é uma ressignificação, sim. Depois tem algumas pessoas aqui no chat que já assuntaram alguns caminhos de análise. Eu vou chamar essas pessoas para conversarem com você. Por exemplo, a Amélia Petrani está dizendo que a parte que ela mais ama, mais gosta, nos sertões, é a terra. E o que a gente ouve falar por aí é justamente o contrário. Ah, já pulei a terra, fui direto para o homem, porque eu não aguentava mais ler descrições geográficas, geológicas, climáticas sobre o sertão. Enfim, você abre mão de uma leitura, digamos, que te finca o pé na terra, de fato, para ir direto às passagens, digamos assim, mais sociológicas, ou então para a situação da narrativa, do clímax narrativo, que, de fato, tem ali um tom operístico, tem uma clave épica, dramática, muito forte. E a terra fica lá escondidinha, até por conta da organização determinista do texto. Mas, enfim, estou falando demais, não sou eu que tenho que falar. Regina, Noilto, como é que vocês avaliam isso? Como é que caravanas entrou pelo Brasil adentro? Pode falar. Posso falar? Estou falando. Estamos ouvindo, Noilto. Alimento há muito o sonho de uma viagem ao Acre, mas não vejo como realizá-la. Nessa terra, para tudo fazer-se, é necessário mil pedidos e mil guenhos, duas coisas que me repugnam. Outra frase do Euclides, de cento e tantos anos atrás. Seguindo essa trilha de Alimento há muito o sonho de uma viagem ao Acre, as caravanas têm essa intenção de avançar pelo Brasil, passar pelos lugares mais isolados, mais longínquos, para que as pessoas entendam que é realmente muito importante conhecer os classes, conhecer as pessoas que pensaram profundamente esse país e que deram muitas chances de nos prepararmos para esse presente e também para o que vai vir por aí. O futuro está aberto e a gente vai ter que prepará-lo. Eu ganhei das mãos do meu pai, quando eu tinha 16 anos, o livro Os Sertões, junto com um recorte de jornal, anunciando um concurso literário promovido pelo Ministério da Educação sobre o centenário do Euclides da Cunha. E ele me incentivou a ler o livro e a participar do concurso. E eu li A Terra, quando eu abri e comecei a ler A Terra, parecia que eu estava lendo assim, melhor do gibis, melhor do livro de romance, mais emocionante. Li com uma vontade incrível. Depois da luta, e depois da Terra, depois da luta, também passaram com uma fertilidade tão grande que até hoje eu sou um euclidiano convicto. Então, eu acho que essa nossa colocação perante aos estudantes e aos próprios professores desse material todo que nós temos às mãos é agora muito importante. Por exemplo, agora com essa situação terrível que se abateu sobre a cultura e sobre a educação, essa lei Aldir Blanc foi uma salvação. Então, o Brasil inteiro tem que começar a pensar em formas, em fórmulas, para que nós possamos fazer tudo o que queremos fazer agora nas artes, na cultura e na educação. Tem que haver mil incentivos, mil apoios para que essas coisas se concretizem. E, por exemplo, as caravanas têm que entrar rapidamente num processo que não pare. Eu participei do projeto Rondon em 1970. É outro projeto que eu fiquei encantado. Viajava pelo Brasil afora com aquela frase do Rondon, integrar para não entregar. E foi isso durante o tempo da ditadura militar. Mas agora nós temos que voltar com essa força imensa dessas caravanas para poder fazer com que acordemos rapidamente. A minha filha, a filha minha com a Gigi, ela se chama Nina Liz e está morando onde? Está morando no Rio Purus, numa flona, Floresta Nacional do Purus. Agora, a minha sogra diz que eu sou o culpado da minha filha ter ido para lá, para a Amazônia, morar no meio daquela floresta, numa casinha de seringueiro, eu sou o culpado dela ter levado a minha neta linda, maravilhosa, que nasceu na Escócia, também para lá. E o culpado não fui eu, o culpado foi o tal do Euclides da Cunha, que andou lá pelo Rio Purus, quando foi fazer demarcação de terras entre o Brasil e o Peru. Mas eu acho que realmente o nosso processo aqui tem que ser mais democrático, mais pessoas falando. Eu sinto falta dos professores que participaram das caravanas, como o Nilson, que pessoa maravilhosa, e como o professor Antônio, que também foi outra pessoa, sim, de uma grandeza incrível. Não vou citar todos os nomes, porque foram muitos, e cada vez vamos aumentar mais essa capacidade nossa de fazer com que o conhecimento não fique trancado dentro dessa ditadura das comunicações. Nós temos que conseguir democracia nas comunicações para que esse tipo de trabalho seja do conhecimento de milhões de pessoas. Beleza, 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 desculpa, o microfone estava desligado também. Barato, vou bater bola então com a Regina, só para ela falar um pouquinho, sobre essa perspectiva das caravanas e a inserção na escola pública básica brasileira, principalmente na escola pública, que a gente defende atualmente, e que experiências ela traz, de repente alguma lembrança bacana de um dos lugares que vocês visitaram, e depois eu coloco os cartazes para a gente ver. Valeu. Tá bom. Só peço de novo que noito desligar a câmera, o som, o som, o som. Pois é, deixa eu só... Aqui embaixo, aí fica dando um eco. Fica eco, é. Deixa eu pedir uma gentileza também aos participantes, ainda há duas pessoas com a câmera aberta dentro da sala, e isso está prejudicando a visão dos intérpretes. se vocês puderem fechar a câmera só nesse momento, tá bom? Quando vocês forem participar, perguntando, fazendo perguntas para a Regina, aí vocês abrem de novo, tá bom? É só para o intérprete de livros ficar em evidência. Eu vou pedir a Aspir Artes eventos para desligar a câmera, por favor. Aspir Artes está nos ouvindo? Acho que não. Mas desculpa, Regina, vamos lá, vamos bater bola e tal. Bem, então, é interessante, Anabelle, quando você fala essa relação com as escolas, com a educação básica. E eu entendo que nós, professores de universidade, a gente tem uma missão de estar contribuindo com a educação básica. Eu acho que o Brasil está nessa tragédia que está, muito porque, muitas vezes, os grandes professores se isolam, esse mundo isolado da educação, onde, às vezes, esses vasos comunicantes dos vários campos da educação, eles ficam meio bloqueados. Então, eu sou muito favorável que a gente faça por isso, essa ideia de um projeto de extensão com as escolas, e de ensino médio. Bem, e nisso, também nós pensamos, porque as pessoas falam, poxa, mas como é que você leva um clássico, ainda mais em uma passagem muito rápida, quer dizer, um fim de semana. E o que a gente bolou? A gente ficou um tempo estruturando o projeto e a gente pensou o seguinte, a gente tem que se aproximar desses meninos e a gente precisa que eles se aproximem da região que eles vivem, do lugar que eles vivem. Então, assim, como é que a gente traduz essas descobertas de Euclides com a terra, o homem, a luta, num contexto local, num contexto local particular? Então, o que a gente pensou? No trabalho de campo, os meninos eram mobilizados para, primeiro, tinha um grupo que percorria, então, chamam a terra, o grupo da terra. Então, o que esse grupo da terra faz? O grupo da terra vai pesquisar a sua terra, o seu território, como é que é o seu território, como é que é, assim, esse lugar que você mora, né? Assim, vamos dar um rolê aqui, em volta, e vamos tentar, assim, perceber esse território, qual é a especificidade dele, a singularidade dele, vamos descrever o território onde você vive, né? Então, esse era o desafio, né? O segundo desafio, o desafio do homem, né? Então, o outro grupo, o homem. Então, o homem, a gente falou, o homem, o homem genérico, né? O homem humanidade, a gente falou, homens, mulheres, crianças, idosos, né? e com o seguinte mote, traga entrevista, faça entrevistas, busque pessoas que você admire na sua comunidade. Quais são as pessoas admiráveis? Quais são as pessoas bacanas? Quais são as pessoas proativas? As pessoas que fazem alguma coisa pelo seu entorno, pelo seu território, pela sua gente? E aí, olha, surgindo coisas fantásticas, né? Coisas fantásticas, por exemplo, num lugar que a gente foi em Queimadas, Queimados, Queimados, município de Queimados, a pessoa mais, uma das pessoas admiradas, era um senhor que era responsável pela criação da rádio comunitária. E a gente descobriu que ali tinha uma rede de rádio comunitária fortíssima, né? E que as rádios comunitárias, elas têm um papel importantíssimo em muitos territórios, né? Assim, inclusive a gente quando esteve aqui também no Santa Marta, na favela Santa Marta, também a rádio comunitária era um lugar, assim, muito emblemático, né? Onde eles também admiravam aquelas pessoas que estavam por trás da rádio, né? Assim, sempre narrando coisas para a comunidade, né? E aí, assim, enfim, teve um outro lugar, que eu me lembro, Vassouras, que eles entrevistaram uma poeta, uma senhora que era a poeta do lugar. E eu falava assim, que esse topo é mais lindos, assim, trouxe coisas lindas. Então, a gente ia, assim, tinha também um lugar que era uma senhora que tinha um trabalho de horta comunitária. Então, tinha uma coisa para a terra, de medicina tradicional e tal. Enfim, então, eram várias pessoas interessantes que iam aparecendo, uma galeria de pessoas maravilhosas que tem no nosso estado, né? Que tem aí, que estão espalhadas, né? E, por fim, a gente fazia o Grupo da Luta, que é o Grupo dos Movimentos Sociais. Então, quais são os movimentos sociais locais que vocês consideram importantes, né? Quem é que está à frente? O que é que se faz e tal? E aí, eles faziam esse trabalho. Então, a gente, a ideia era, assim, aproximar, né? Uma obra que traz muitas coisas, assim, mas aproximar para o nível local da garotada, né? E num tempo curto. Então, eu acho que foi, tem sido, assim, uma fórmula muito interessante, que depois a gente ficou pensando, mas a gente não teve muito fôlego, e aí eu lanço o desafio, que eu acho que dá para fazer isso com o Mário de Andrade, Gilberto Freire, Sérgio Borco de Holanda, as mulheres também, Carolina de Jesus, Raquel de Queiroz, sabe? A gente tem muitos escritores interessantes, né? Que a gente pode trazer e levar, assim, nesse conteúdo mais simples, né? Assim, e estimulando as pessoas a entrarem em contato com essa literatura, né? E a gente fazia, né? Como o Noito falou, assim, a gente, quer dizer, teve um apoio da universidade, né? Assim, tinha um apoio de verba, de consumo, a gente comprou vários exemplares de sertões que a gente ia distribuindo no final, assim, estimulando eles a lerem o clássico, né? Mas antes a gente fazia essa prévia, né? Então, depois, se você quiser mostrar, assim, eu acho que os cartazes, eles eram estandartes grandes que a gente colocaram para fazer uma exposição. Então, eles percorriam aquela exposição para entender o projeto, né? Então, o projeto já tinha essa dimensão também, assim, de ter um lado expositivo, ter um lado de filme, ter a música, né? O Edeor ia sempre, cantava os sertões e todo mundo, assim, mesmo que não tivesse muitos instrumentos, né? Quer dizer, todo mundo batucava e cantava. Então, tinha esse aspecto também lúdico da música, né? Assim, trazer vários elementos, elementos, assim, para a gente trabalhar. Nossa, isso dá um eco, literalmente, né? Isso faz um barulho, né? Até porque, quer dizer, para a gente ensinar literatura, a gente tem que ter materialidade, né? E o texto de Euclides é um texto especialmente feito para ser vocalizado, oralizado. É um texto muito retórico. Eu também já fiz uma experiência muito bacana, Regina, lá nos caminhos euclides de homens lá da Serra, cantar galo, etc. Quando a gente também ainda conseguia se reunir com os jovens do ensino médio, a gente fazia uma proposta de leitura dramatizada com o conto Judas Asveros. E a gente construía, junto com o professor de educação física, enquanto eu estava fazendo a leitura dramatizada do conto, que era um conto bacanérrimo sobre a malhação de Judas nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, os meninos iam construindo um Euclides, um Judas, desculpa, não um Euclides, mas um Judas de papel larchê, com professores de educação física. Ou seja, eles experimentavam, literalmente, botavam a mão na massa. E sabe? Aquela coisa de construir junto. Depois saíam com o Judas, né? Levanta, desgraçado, né? Com as palavras do Euclides ecoando ali. Nossa, era uma epifania. É super, super bacana vocalizar o Euclides. Eu acho que uma das entradas do texto do Euclides para a sala de aula é transformá-lo em uma espécie de litania mesmo, né? De prece à necessidade de a gente repensar os Brasis que a gente não conhece ou não reconhece. Não reconhece até hoje. Bacanérrimo essa ideia. Tem gente, inclusive, perguntando sobre isso. Como levar o Euclides para a sala de aula? Se existe material audiovisual? Se vocês já prepararam alguma coisa? No próximo bloco, eu vou colocar o Bernardo, né? Não, é o Bernardo Azevedo ou é a Lu? É a Lu, a Luciana. Desculpa, a Luciana quer perguntar isso para vocês. Já vou colocar ele em contato com vocês daqui a pouquinho. Meninos e meninas, deixa eu apresentar, então, esses cartazes que a Regina citou agora. Só para a gente fechar esse bloco e partir agora, sim, para a conversa entre os pares. Tem vários inscritos já aqui. Vou pedir mais uma vez para as pessoas que não estão agora falando com o Eloíl e a Regina que fechem suas câmeras, porque está atrapalhando a transmissão. A gente não está conseguindo ver os intérpretes lá fora do YouTube. Para tornar essa live acessível, é importante que o intérprete apenas... A Regina e o Noelto fiquem com a câmera aberta. Tá bom? Nesse momento. Daqui a pouquinho a gente deixa vocês abrirem a câmera. Muito bom, queridos. Ô, Melo, fala para a moça de cor de rosa... Querida, eu não tenho acesso a ela. Ela não está ouvindo o que a gente está falando, porque ela não fecha a câmera. Eu não sei o que está acontecendo. É a moça de rosa. É, Aspirarte, Arte e Eventos, e Cícera Maria, por favor, fecha a sua câmerazinha. Você está linda de rosa, tá? A gente está gostando de você, do seu batom, inclusive. Tá? Mas fecha para a gente rapidinho. Muito bem. Eu vou tentar apresentar até um aqui para vocês. É a guia da caravana, dos cartazes da caravana, só instante. Essas apresentações aqui são complicadas às vezes. Vamos ver se vocês conseguem ver o que está sendo compartilhado. Alguma das meninas bolsistas pode me dar um retorno? Porque eu não vejo mais vocês. Está sendo compartilhada a imagem? Está, está sim. Perfeito. Então, eu vou ter que passar manualmente, tá? Porque ele não me obedece se for no automático. É também um menino, né? Não sei se tem como ampliar um pouco, mas será que tem como ampliar? Sim, aí... Aqui, por exemplo, dá para... Eu coloco apresentar, Ana Bélia, apresentar. Não funciona, Ana Bélia. Se eu colocar em apresentar, não funciona. É, infelizmente. Tem alguma incompatibilidade com o Paulo, não é onde eu imite? Eu posso falar o quê? Bem, essa daqui é o Menino Euclides e o Império. Então, é a primeira, assim, para contextualizar a infância de Euclides, né? Durante o período, né? Quando ele nasce e tal, ele vive durante o Império de Dom Pedro II, né? Então, a gente contextualiza, assim, esse início da vida dele. Pronto, pode passar. Eu vou falando. Esse segundo slide, né? Abaixo do Império, viva a República. Então, a gente conta um pouco dessa história, que é dele, né? Ele vem para o Rio de Janeiro, vai estudar na escola militar, e ele já torna-se um militante pela República, né? E tem um famoso ato em que ele joga o sábio aos pés do antigo ministro da Guerra do Império e grita, viva a República, abaixo do Império, viva a República. Então, é um momento, assim, que ele, assim, ainda não era o Euclides, desconhecido escritor, nada disso, né? Era um jovem do Exército, assim, mas já com aquelas aspirações aí republicanas, né? Bem, pode passar. Bem, aqui é A Paz é Dourada, que é um slide, né? Quer dizer, era um estandarte contando um pouco do filme do Noilton, né? Que é esse título, A Paz é Dourada. Então, é um resumo, assim, do filme, para que as pessoas entendam, né? Assim, que depois vão ver o filme, o que é o filme, né? Pode passar. Aqui, Antônio Conselheiro e o Movimento de Canudos. Então, aqui, a gente faz um resumo desse movimento em Canudos, de Antônio Conselheiro, né? Que foi considerado um movimento contra a República, né? Que é um movimento de restauração monárquica e o que leva Euclides a escrever primeiro um artigo no jornal, assim, ainda achando que era um movimento mesmo antirepublicano, né? Que era um movimento monarquista e depois é que aquilo que faz ele ir para os sertões para conhecer, enfim, para participar já num período de guerra, né? Quando o exército já vai lá para atacar o arraial de Canudos, né? Então, pode passar. Aqui é um slide sobre o livro de sertões, em que a gente conta como o livro foi feito, já no final, após a guerra, né? Que vai, que passa três anos escrevendo esse livro. O livro Os Sertões não é exatamente um livro sobre a guerra de Canudos, quando Euclides lançou, já tinham vários livros sobre a guerra de Canudos, mas é um livro que ele vai refletir sobre aquele momento da República, né? E o significado da guerra de Canudos no contexto republicano. não pode passar. Aqui o livro Enigma dos Sertões, então é um release, assim, sobre o livro que eu escrevi, que conta um pouco da história de por que esse livro se torna um grande clássico, né? Quer dizer, que elementos ele tem e por que processos ele passou para se tornar um livro que é considerado um clássico, como a Anabelle falou, considerado um monumento, né? Um livro consagrado e tudo isso. Quer dizer, então, por isso, essa ideia do Enigma, né? Quer dizer, o que faz com que esse livro seja considerado um grande livro, né? É um pouco essa conversa, né? Pode passar. Aí, aqui, a gente já entrando nessas atividades que os meninos fazem, que é, assim, a gente vai falar um pouco do livro do Euclides, mas já chamando a atenção sobre a terra, né? Que é a terra que Euclides descreve e a gente já faz a colocação, assim, descreva o seu território, conte aí como é que é o entorno do lugar onde você vive, né? Então, já lançando esse desafio para os meninos, né? Meninas e meninas. Pode passar. Bem, o homem, aí você vê aqui que tem uma imagem de uma mulher com uma criança, quer dizer, nesse sentido de homem, humanidade, pessoas, né? Assim, e a gente fala um pouco do livro de Euclides, mas também desafiando já para que as pessoas, os estudantes, procurem descrever aquelas pessoas admiradas na sua comunidade, né? Pode passar. Aqui, Euclides e América Latina. Então, assim, aqui a gente dá uma passada, assim, em outros trabalhos do Euclides, né? Que não são, não fica nos sertões, então, o quanto que ele foi importante no sentido de descrever, né? Também a viagem que ele faz ao Curuz, a demarcação de terras, né? Naquela região e as descrições dele da Amazônia e da América, da América de uma forma geral, né? Que ele tem vários escritos sobre a América, né? Então, a gente fala sobre isso. Pode passar. Aqui, Euclides na Amazônia. Então, tem ali até a foto do Barão do Rio Branco, que é o nosso, na época, ministro das Relações Exteriores, né? Considerado um dos grandes ministros das Relações Exteriores, né? Como esses tais e quais por aí, né? De hoje em dia. E contando um pouco, assim, do que levou Euclides para a Amazônia, né? Porque foi o Barão do Rio Branco que envia Euclides como um engenheiro, geógrafo e geólogo, assim, que vai fazer os estudos de demarcação na região ali do Acre, no Rio Purus, porque estavam vendo vários conflitos e havia uma iminência de que aquela região fosse incorporada a outros países, né? Que estavam se formando. É todo um momento de formação dos estados nacionais, né? Acho que a ideia do recorte geográfico, cartográfico da nação brasileira e das outras nações estava se fazendo aí nesse período, né? Então, isso era muito importante, demarcar as fronteiras. Aqui, um slide do Noilto, acho que até já não era um estandarte, já é uma... talvez uma cena, assim, dele dando aula, uma foto dele lá dando aula. E aqui, passando adiante, uma foto do... do... do Eduor de Paula, né? Que também fazia... Sempre animava muito as pessoas. O Eduor chegava cantando, todo mundo cantava junto. Então, é impressionante a força desse samba-enredo, né? Eu acho que também é um clássico, né? É um samba-enredo clássico, né? Não é só livro que é clássico. Tem filme clássico, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme clássico, né? Que, inclusive, se inspirou nos sertões. Então, tem essa ideia de trazer... Quer dizer, aí nós estamos diante de um compositor clássico, né? É o Euclides da música popular, né? O Eduor de Paula. Então, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, já tem gente perguntando aqui no chat se depois vocês podem disponibilizar os prints ou até mesmo esse PowerPoint que a gente preparou para professores que quiserem levar isso para as suas salas de aula, tá? Depois a gente faz permissão aqui para quem estava inscrito no evento. A gente manda, tá? Por e-mail. É só a Regina e o Noilton autorizarem. Beleza. Está no mundo, tá aí? Está no mundo. Isso é ótimo. Beleza. Olha, eu vou fazer um zapping rápido pelos chats, né? Já vou começar com uma mensagem lá do YouTube, Regina e Noilton. Mensagem de uma pessoa que eu tenho certeza que é muito querida para vocês dois. Uma linda jovem chamada Carmen Trovato Maschieto, lá de São José do Rio Pardo. Ela diz assim, Regina, obrigada. Suas análises sempre surpreendendo sobre Euclides e Sertões. É sempre um aprendizado ouvi-la. Abraços ao Noilton. Recadinho da dona Carmen lá de São José. Querida, queridíssima. Querida, né? Maravilhosa. Olha, deixa eu ver aqui. Estou rodando, estou fazendo um giro aqui pelos três chats, porque a gente está com três chats abertos. Um Facebook no YouTube, um aqui interno no Meet, né? Vamos lá, tem mais coisa. É, lá no Facebook tem a... Deixa eu ver aqui. Ah, a Gabriela arranjou. Na verdade, fui eu. A Gabriela está dentro da sala. A Gabriela pediu para falar com vocês também. Então, não vou nem ler o comentário dela, porque ela quer falar pessoalmente com vocês. Mas tem uma pessoa que destacou, uma pessoa que eu não consigo identificar o nome, mas ela destacou assim. Precisamos retornar aos clássicos. É isso mesmo, Regina Abreu. Enfim, né? Está dando o que falar. E aqui dentro do Meet, a gente tem, por exemplo, o Bernardo Azeredo, que me pediu, inclusive, para ler uma pergunta dele, porque ele não está com a câmera, não está podendo falar no microfone. Eu vou ler daqui a pouco, Bernardo. Bernardo Azeredo, que na verdade é a Lu. Ela gostaria de saber o seguinte. Se vocês têm outros materiais, a não ser os banners, mas material audiovisual dessas experiências que vocês fizeram nas escolas, e ela também gostaria de saber que trechos vocês acham interessantes, no Euclides, para trabalhar com crianças. Ela, por exemplo, gosta muito do estouro da boiada. Mas, além desse, se vocês... Quer dizer, vocês indicariam textos da sua preferência que... Por exemplo, textos que vocês já leram para os netos. Vocês falaram da experiência do Pedro, o Pedro declarando, trechos inteiros do Euclides. Mas, hoje, para os seus netos, que são da geração audiovisual, o que vocês fazem para eles lerem os clássicos ou lerem Euclides? Depois dessa perguntinha, aí eu vou chamar os inscritos para falarem diretamente com vocês. Tudo bem? Quer começar, Lu, Hilton? Fica à vontade. Liga o microfone, Nuno. Liga seu microfone agora. É porque eu que desliguei, desabilitei o microfone dele. Olha, metido. Pode ligar, não, Hilton. Não estou me ouvindo ainda. Ele fica perto da camerazinha. Cuidado para você não se desligar. Posso trocar você com a Regina, então? Ou você vai tentando ligar o microfone aí? Pode ser? Regina, manda a Brás, então, por favor. Começa aí, né, Paulo? Bem, eu até queria ouvir o Noito porque é interessante isso, né? Os Sertões é um livro que tinha uma geração que o pai dava para o filho, né? Então, tinha muito essa educação, não sei, na minha geração, era um livro mais até masculino, né? Que os pais davam para os filhos homens, né? Tinha essa peculiaridade. Então, ele tem toda uma história de como é que o pai dele deu a ele o livro Os Sertões, assim, como... Era um momento de... Um rito de passagem, assim, agora você está ficando grandinho, você já está, assim, podendo entender as coisas, está na hora de você ler esse livro, né? Acho que tinha um pouco essa história. Bem, eu acho que a melhor pessoa para falar de Euclides para as crianças é a Anabelle, né? Porque a Anabelle tem esse trabalho, né? Assim, já vi coisas lindas, assim, que ela fez naquela semana de Cantagalo, né? Assim, com as crianças, assim, a representação teatral, né? De Euclides. Agora, eu acho, assim, que, claro, que, por exemplo, os nossos netos pequenos, né? Os pequenininhos, né? Você pode... Você tem que fazer uma versão, você tem que traduzir, você tem que ser... Agora, é engraçado, porque o Pedro faz isso com os meninos, com os filhos dele, e ele fica, ele bota todo mundo para ver, ele fez agora um filme no... ali na região, ali, do Vale de Paraíba, né? Sobre o Manuel Congo e a Mariana Crioula, que são dois revolucionários, assim, revoltas de pessoas escravizadas, e ele faz citações de Euclides no filme e vai falando da Terra e tal, e os meninos, filhos dele, de cinco, quatro anos, ficam todos vendo, assim. Então, de algum modo, aquilo vai entrando também, né? Então, eu acho, assim, que é claro que, dependendo da faixa etária, você tem que... Você tem que traduzir, você tem que... E eu acho que, atualmente, assim, tem editoras que vêm fazendo isso, né? Assim, de trazer, assim... Por exemplo, eu já vi, assim, até, assim, Vitor Hugo para as crianças, né? Assim, você tentar fazer essa modalidade, assim, mais infantil, né? Porque, claro, que não dá para pegar o texto e ir para esses litros, né? Mas eu acho que fazendo isso, assim, é o jeito de contar, né? Como é que você conta. Agora, em relação a esse material, é, assim, nós temos um blog em que todo esse material que foi editado, a gente vai colocando ali no blog os filmes, né? Então, os filmes estão ali e que são editados pelos meninos e a gente ajudando de casa mesmo, né? Então, a gente pode passar isso também. Perfeito. Perfeito, Legenda. Vou colocar o blog aqui, não, no chat, tá, gente? Para vocês. Vou colocar aqui daqui a pouco. Deixa o Noitão falar agora. Beijos. Só complemento. O material audiovisual que nós temos, ele é muito farto, ele é muito rico. Tem o filme, né? O próprio filme sobre Euclides da Cunha, que está no YouTube à disposição. Ele tem dois títulos, isso que eu coloco para chamar mais atenção, que é A Saga de Euclides da Cunha e o outro A Paz é Dourada. Então, botando no YouTube um desses títulos, no Hilton Nunes, eles vão aparecer lá. E as caravanas euclidianas também tem um documentário que foi feito. Só que agora, nessa pandemia, nesse isolamento, eu comecei a perceber que ele pode ficar mais rico, porque nessa primeira edição só tem a viagem pelo estado do Rio. Eu quero agora fazer uma versão mais longa, transformá-lo num documentário mesmo de porte, inclusive colocando mais informações sobre o Edeor de Paula e dando um acabamento nele com o farto material que nós temos espalhado. Então, em breve, nós vamos fazer um lançamento oficial do Caravanas Euclidianas novo, para, inclusive, ajudar na propagação dessa nova etapa das caravanas que eu espero que comece a correr pelo Brasil ainda este ano. Então, eu gostaria muito de passar para a conversa mesmo, porque eu acho que agora é um bom momento, né? Beleza, Noilton, maravilha. Olha, vamos fazer o seguinte, então, eu tenho aqui inscritos para falar com vocês a Amélia, o Davi. A Lourdes me pediu para ler a pergunta dela, mas eu não sei se ela gostaria de falar, porque ela é uma linda professora de educação básica, do estado, da Seduc, de geografia, ela sempre está aqui com a gente, vou pedir a Lourdes para falar. Tem o Jacó e tem a Gabriela. Vamos fazer assim? A gente chama dois inscritos, eles abrem suas câmeras, falam um pouquinho, vamos tentar ser um pouco mais sucintos, três minutinhos para cada um, e aí vocês respondem e em bloco essas duas questões, a gente retorna e chama mais dois. Pode ser? Essa dinâmica, gente? Que bom! Então, vamos lá. Dona Anélia, como é que a senhora está? Fique à vontade, abra sua câmera. por favor. Olá! Passei imagem, passei imagem. Agora sim, agora está. Bendoca, beijo. Primeiro de tudo, é ótimo ouvir a Regina e o Noilton, essas histórias incríveis aí que eles contam das caravanas, que projeto belíssimo, eu acompanhei alguma coisa também em alguns momentos, mas a minha fala decorre de um comentário que eu fiz no chat, que eu disse que a parte de que eu mais gosto é a Terra e talvez isso cause espanto mesmo, porque em geral se pensa que a Terra é aquela parte mais árida, digamos assim, seria mais objetiva e eu não consigo achar isso, eu realmente não consigo achar a parte que a Terra seja a parte mais objetiva. Então, só enquanto eu peguei aqui o meu insertões todo marcadinho, eu fui vendo alguns trechinhos e eu até ousaria responder a pergunta da Luciana, no sentido de que algumas partes da parte à Terra poderiam ser lidas por crianças, eu não consigo ver muito bem essa diferença, a Anabelle pode explicar muito bem isso, acho que tudo depende do nosso jogo, não é? Por exemplo, aquele momento em que ele fala que o sertão é um paraíso é uma imagem que a gente comumente não tem do sertão, se a gente pede uma criança assim, desenha o sertão, eu imagino, eu, se eu ou criancinha se me pedissem para desenhar, eu ia botar um negócio tudo seco, uma árvore, uma caveirinha, uma árvore não, um cacto, uma caveirinha embaixo, só que olhem só o que o Euclides escreve, eu preciso, como eu sou muito, eu gosto da palavra, de ver a palavra escrita, da pontuação do texto, ele escreve um longo período, é um parágrafo com um único período, e até a leitura em voz alta dá conta dessa fertilidade tanto do texto quanto do sertão, eu acho isso impressionante, veja só, ele diz assim, e o sertão é um paraíso, aí, reticências, aí vem o parágrafo longo, o seguinte, ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas, disparam pelas baixadas úmidas os caetitos esquivos, passam em varas pelas tigueras no estrídulo estreptar de maxilas percutindo os queixados de canela ruiva, correm pelos tabuleiros altos em bandos, espureando-se com os ferrões de sob as asas, as emas velocíssimas, e as seriemas de vozes lamentosas, e as sericóias vibrantes cantam nos balcedos, a fímbria dos banhados, onde vem beber o tapir, estacando o momento no seu trote brutal, inflexivelmente retilíneo pela caatinga, derribando árvores, e as próprias sussuaranas aterrando os mocós espertos que se alinham aos pares, nas luras dos fraguedos pulam alegres nas macegas altas antes de quedarem, nas tocaias traiçoeiras aos viados ariscos ou novilhos desgarrados. É um trecho até difícil de ler, porque ele escreve tudo junto, num período só, mas eu acho que ele quer dar conta disso mesmo, de tanta coisa que ele está vendo ali, e que ele quer passar, um monte de bicho, um monte de ação, quer dizer, é muito diferente daquela imagem que a gente, que a gente não, que se reproduz, que é uma terra estéreo, uma terra seca, não, ele quer dizer que tem um monte de coisa ali, então, não sei se a Regina até poderia falar isso, você mencionou assim, ao Euclides, em alguns momentos, ele é romântico na visão da terra, não sei, o sertão é um paraíso, talvez sim, uma ideia romântica com relação à terra, mas, ao mesmo tempo, eu acho que quer quebrar essa ideia da infertilidade, né, nossa, tem vida nisso aqui, tem um monte de bicho, tem um monte de coisa, e só mais umzinho, porque é uma parte de que eu gosto imensamente, que é a parte das caatingas, de fato, é uma das que eu mais gosto, não vou ler, obviamente, é uma parte maior, mas ele vai descrevendo, inclusive, dando nomes científicos, né, as leguminosas, não sei porquê, aí chega no final, né, as nopalhas e cactos, as favelas, aí fala das favelas, né, da planta, a favela, mas chega no final, eu vou ler, me permitem, eu vou ler só o último parágrafo, acho que eu estou superando o meu tempo, a Anabelle falou três minutos, mas é porque é impressionante isso, como que ele foge do perfil descritivista, que ele parece, aquela pergunta que a Regina fez, quantos sertões há em os sertões, então tem o sertão para ser descrito, tem o sertão para ser pintado, eu às vezes acho o Euclides tão imagístico, então ele quer construir imagens, acho que o Neuilton também deve perceber isso, como cineasta, não é, Neuilton? Não sei se você concorda com isso, são tantas imagens que ele está trazendo, vejam só que interessante, esse último parágrafo das caatingas, em que ele diz assim, ele fala de uma planta anterior, no parágrafo anterior, ele diz assim, não estão no quadro das plantas sociais brasileiras, de Humboldt, e é possível que as primeiras visejem em outros climas isoladas, que é a imagem que a gente tem mesmo das caatingas, aquelas plantas isoladas, então pode ser, ali se associam, período curto, ali se associam, mas vejam só como elas se associam, e estreitamente solidárias as suas raízes, no subsolo, em apertada trama, retém as águas, retém as terras que se desagregam, e formam ao cabo, num longo esforço, o solo arável em que nascem, vencendo pela capilaridade do inestricável tecido de radículas enredadas em malhas numerosas, a sucção insaciável dos extratos e das areias. E vivem, olha só, aí vem um parágrafo, um período curtíssimo, e vivem, vivem é o termo, porque há no fato um traço superior à passividade da evolução vegetativa. eu acho incrível ele falar dessas tramas, dessa rede que vive, que sobrevive, vive, ele nem diz sobrevive, vivem, mas essa trama que existe nas raízes delas, quer dizer, nós não conseguimos ver, mas elas, as raízes estão enredadas nessa trama de vivência, não é nem de sobrevivência, eu acho muito legal, e me lembra um poema que o Manuel Bandeira vai escrever depois, que é o Mangue, que ele diz dessa gente, dessa gente que vive porque é teimosa, eu acho isso muito, muito legal do Manuel Bandeira, agora eu não peguei, ele devia ter apanhado o Manuel Bandeira, mas é um verso do Mangue que ele diz, essa gente que vive porque é teimosa, é um pouco isso também que eu acho que o Euclides está falando aqui, nessa primeira parte, a terra, que, a meu ver, não é árida, coisa nenhuma, ele consegue modificar essa aridez, eu acho isso muito bacana, vivem, vivem é o termo, não é? É muito legal, só isso. Opa, que coisa linda, eu ia te cortar, a gente ia pedir, perdeu o melhor da fala, eu sou a disciplinadora aqui, mas você, cara, a tua fala me evocou o Milton, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta, Maria Maria, gente, que bacana, barato, barato demais, Amélia, desculpa, Regina e no Hilton, vou passar para o segundo inscrito, guardem aí essas ideias fervilhantes da Amélia em raiz antes e vou pedir a Lourdes para falar um pouquinho, Lourdes, você pode abrir sua câmera? Oi, Lourdes, o que eu não faço por você, né? Você é linda mesmo, ó, fica novas. Bom, a pergunta para a Regina e para o Newton, como uma professora de Geografia da Educação Básica, vamos lá. A minha indagação é, como que vocês percebem essa questão, porque os contos trabalham muito a questão de sertões, né? Como que vocês percebem a geografia do Nordeste, especificamente os sertões, com suas delimitações geográficas, sociais e culturais, elas é que têm a capacidade de conduzir a inspiração para os contos ou são os contos que potencializam a percepção dessas mazelas dos sertões, exponenciando isso através da literatura e levando a reflexão? Quem conduz quem nessa inspiração? Essa é a minha pergunta, muito obrigada. Valeu, Lourdes, vai ser uma flor. Lourdes é parcerona aqui dos nossos projetos, Noilton e Regina, está sempre aqui, trazendo seus alunos também, de vez em quando. Então, fiquem à vontade, para vocês responderem em bloco aí as duas meninas lindas, Anélia e Regina. Desculpa, Anélia e Lourdes e Regina, porque Lourdes também é Maria de Lourdes. Regina, vamos lá. Posso começar? Fique à vontade. Não, eu achei muito interessante, assim, as duas colocações, e começando pela Anélia, quer dizer, é interessante como o clássico traz sempre uma novidade. E aí, eu fiquei impressionada, ela comentando, a Terra, e eu fiquei pensando, gente, o Euclides começa com a mulher, ele começa com a mulher, ele começa com a mãe Terra. Ele podia, o capítulo podia ser Os Sertões, quer dizer, o primeiro Sertão, Sertão podia ser Os Sertão, mas ele engloba mais, fala a Terra. E eu acho que essas passagens que a Anélia leu, que realmente é outra coisa, você lê a palavra, eu concordo com ela, a gente está fazendo aqui interpretações, mas é, tem essa, essa magia, do texto, do texto da palavra, assim, como uma cachoeira ou os cipóis se entrelaçando, e é incrível, assim, que eu não tinha pensado nisso, mas ele falando, as catingas feminino, as favelas feminino e as raízes feminino, as raízes que se entrelaçam. Então, quem gera a vida é a mulher, é a mulher que está gerando tudo. Eu acho que tem aí esse feminino gritando. E é incrível, porque Euclides é considerado pelos ecologistas, os ambientalistas, hoje, como um dos pais da ecologia, uma das visões primeiras da ecologia, do meio ambiente. E essa visão, assim, lá no final do século XIX, ele está lá, assim, nessa passagem de XIX para o XX, falando em alguma coisa, assim, que hoje, estamos nós, ambientalistas, gritando, olha aí, não queimem a Amazônia, porque tem lá subterrâneo, assim, tem o aquífero Guarani, tem águas, tem raízes, tem, assim, não é só o que está na superfície, as coisas estão entrelaçadas, essa ideia do entrelaçamento, tem que ter a ambiência, a árvore não vive sozinha, ela tem que ter a ambiência, por exemplo, quando se conseguiu na Amazônia, pela luta lá do Chico Mendes, assim, lutando pela, para que as castanheiras fossem preservadas, as seringueiras fossem preservadas, então, não se pode tirar as castanheiras, só que o que acontece, os ruralistas chegam lá e dizimam tudo em volta, e ficam castanheiras estéreis, quem teve a oportunidade de viajar ali pela, assim, pela região ali do Acre, próximo ao Rio Branco, você vê, assim, quantidades enormes, assim, uma castanheira aqui e tudo queimado, outra castanheira ali, por quê? Porque a castanheira, para frutificar, ela precisa desse entrelaçamento, ela precisa dessas raízes, ela precisa das outras plantas, ela precisa dos bichos que estão ali em volta, que vão se polinizar, porque senão não dá castanha, a castanha só dá se tiver aquele conjunto, então, eu acho que é interessantíssimo isso, porque realmente, quando eu ouvi lá na Flip, algumas pessoas falaram assim, não, mas o Flip era machista, assim, fala machista, e aí você vê, assim, tem alguma coisa do feminino aí gritando, tem alguma coisa atualíssima de meio ambiente aí gritando, assim, que é para o futuro, não fala do passado já, é um futuro, assim, as pessoas têm que ler isso, né, então, eu achei, assim, sensacional, né, e aí, assim, a questão, assim, eu não sou especialista em geografia, né, gosto muito da geografia, acho que a gente precisa muito e aprender, né, com os geógrafos, né, essa questão da espacialidade, do território, acho que isso, assim, nos ancora também, acho que são raízes também, né, agora eu vejo, assim, que, assim, era tão novidade, essas descrições, né, porque o que ele está fazendo era algo que nunca tinha sido feito, né, você descrever, assim, uma região que nunca foi descrita, né, então, eu tenho esse aspecto meio inaugural também, que, assim, não é à toa que, assim, vários autores, né, da própria geografia vão beber no Euclides, inclusive, os desenhos, né, eu aprendi geografia com aqueles desenhos lá do Persilal, né, o Persilal, que são desenhos, assim, muito inspirados, né, nessa, nessa imagética euclidiana, né, tem uma imagética aí, né, então, eu não sei, não sei se eu saberia muito responder exatamente a questão da geografia, mas eu tenho um pouco esse sentimento, né, diante desse, dessa obra, né, acho que é isso aí, passando aí para o Noilton. Coisa bela, coisa mulher, e aí, Noilton? Noilton, acho que teve algum problema na imagem, eu não estou conseguindo vê-lo. Vamos resgatar o Noilton, gente. Cadê tu? Se tiver com algum problema, avisa que a gente vai, vai tocando barco aqui, não tem problema, tá? Ó, ele está tentando desligar, então toca para frente, que ele depois vai, toca para frente. Beleza, beleza. A gente teve, bom, Regina, você então já fez uma, de certa forma, já respondeu as duas questões, eu não sei se a Maria de Lourdes está contemplada, ela está dizendo aqui no chat, que a geografia também é a palavra feminina, não é? Com certeza. Era só uma questão de saber quem que você acha que inspira quem, Regina? Se é a geografia que inspira o conto ou se é o conto que inspira a geografia? É difícil, porque eu acho que tem uma, uma via de mão dupla aí, porque nada é linear, eu acho que é mais rizomático mesmo, acho que é assim, a gente que tenta colocar numa linearidade, mas até quando, assim, até voltando aí a questão do trecho que a Anélia leu, logo que ela leu assim, falando assim, ah, mas tem uma planta que pode viver sozinha em algum canto, né? E aí eu fiquei me lembrando, quando eu estive na Escócia, e que eles tinham um jardim botânico, eles têm um jardim botânico incrível em Edimburgo, e nesse jardim botânico, eles têm uma floresta tropical, que eu nunca vi árvores tão pujantes, assim, talvez seja mais pujante que a própria Amazônia, porque eles têm, eles têm uma condição climática, eles fazem aquilo tudo, assim, de uma forma tecnologicamente perfeita, né? Mas não tem essa ambiência que tem, né? Porque tem árvores lindíssimas e tal, que eles escolhem e colocam ali, mas, assim, é como ele está falando, você pode ter uma árvore da favela aqui, mas você não tem esse entrelaçamento, essa coisa toda que aquele meio ambiente te dá, né? Eu acho que é um pouco isso. Então, eu acho também que é essa coisa também dos contos, da geografia, isso tudo vai se fazendo, né? Assim, assim, meio concomitantemente, né? Beleza, Regina. Lourdes, está tudo bem? Obrigada, Flor, pela tua pergunta, né? Ele parece que quer falar. Só um pouquinho, juro. É tão interessante isso, é tão interessante, essa discussão, porque eu acho que Euclides, ele até pretende separar um pouquinho, pelo menos inicialmente, a terra, o homem, a luta, mas a gente, depois, quando vai lendo, eu acho que por isso que primeiro ele fez as anotaçõezinhas no caderno, depois ele foi compondo o livro, né? Cinco anos para compor o livro, porque até nessa parte, eu acho que ele já está pronunciando, nessa parte que eu li, das cartinhas, nesse finalzinho, do entrelaçamento, das tramas, acho que ele já está pensando na luta também ali. Então, isso é legal como ele faz, como ele sutilmente, ele foge dessa separação meio positivista, né? Eu acho que ele foge. ele parece ter como projeto, mas ao mesmo tempo foge. ele faz isso que Regina está falando, ele vai... Tá, então, a parte de geografia, antropologia, história, não sei, já não sei mais, né? Se na geografia, se na suposta parte dedicada à geografia, ele também já está misturando outras questões ali também. Aquela parte do soldado, que ele vê o soldado, também é da terra. E, de repente, ele vê um soldado, aí ele fala, o soldado descansava há três meses, aí só que a gente, só que o soldado estava morto, com os braços abertos. Então, como é interessante, isso na parte da terra também, como ele vai... É sutil isso, ele vai misturando essas partes também. Eu acho isso incrível, eu acho que é isso que mostra essa mudança dele para a potência poética do texto, para a poetização daquilo que ele está vendo também. A impossibilidade de ser único. Isso é fantástico, isso é muito legal. Fantástico. Por isso aqui... Isso é muito. Bacaner, Maneli, aí me evocou aquela imagem que o Euclides traz também da terra, quer dizer, traz da terra para dentro da análise de um homem, quando ele diz que o sertanejo seria a rocha viva da nossa nação. Poderia escandalizar um geógrafo cartesiano, mas não escandaliza os leitores de poesia, justamente, porque ali... É o narrador sincero, é o narrador que consegue ver na rocha, quer dizer, consegue ver em algo totalmente anímico, vida, aquela mesma vida que trama, que brota, que está escondida dentro da terra. Então, quer dizer, eu acho que até é difícil a gente entabular uma discussão, não, espera lá, vamos ver quais são os limites do geógrafo Euclides. Ele é limitado. O cara é limitado, sim. Ele usa conceitos para lá de limitados, mas não é isso que interessa na obra. Não é o uso do conceito de rocha. Conceito de rocha. O conceito que ele tem de planalto central, um negócio estranhíssimo. E os rios que nascem no oceano. Os rios que nascem no oceano. Enfim, claro, a gente bota tudo de cabeça para baixo, mas, quer dizer, a percepção precisa ser... Quer dizer, a gente precisa olhar o narrador de Euclides também de cima, assim como ele olha para aquela terra, ele flana por cima daquela terra e vai inventando uma terra para si, inventando uma terra que ele possa explicar com toda a dor e com toda a delícia para os seus compatriotas da rua, do ouvidor. Não é isso, Regina? É difícil explicar. Explicar por que o sertanejo pega uma espingarda, sei lá, toda bombardeada, etc. E vai para cima do exército, que se entrinchera, é difícil explicar. Assim, como é difícil explicar uma guerra fratricida, ainda hoje, né? Ainda hoje, é difícil explicar. Por que morreram 30 mil pessoas naquele evento? É complicado. Mas, enfim, obrigada pelas intervenções, meninas e meninos. Tem mais gente aqui. Eu vou pedir desculpas ao Davi. Davi, eu te pulei, Davi. Você nem reclamou. Botei a dona Lourdes na frente. Mas você me perdoa, tá? Vou chamar você agora, Davi. Logo em seguida, eu vou chamar o professor Jacó, lá do Pará, que também está por aqui. Davi, seja bem-vindo. Conversa com os nossos convidados, por favor. Pode abrir o seu microfone, Davi. A gente não está te escutando. A gente sempre esquece. Pode ficar tranquilo. Ainda não escutamos. Não, não escutamos você ainda. Você está num computador, num celular... É, não escutamos. Se você colocasse um fone de ouvido, será que a conexão pode ser restabelecida? Isso eu não tenho. Davi, vamos fazer o seguinte. Posso te pular de novo e voltar para ti? Vou chamar o Jacó, enquanto isso você tenta consertar teu computador. Olha só, às vezes, você saindo e entrando na sala de novo, ele reconhece o teu som. O MIT faz isso às vezes. Se você quiser sair e voltar, pode ficar à vontade que a sala não está lotada, para testar teu som de novo. Então, eu vou pedir ao professor Jacó, que pediu aqui para falar com o lado de Belém. Não é isso, Jacó? Não, é de Rio Branco, Acre. Rio Branco, Acre. Desculpa, é porque seu pedido ficou lá atrás no chat, eu acabei não relembrando, sabe? Em Casa do Norte. Seja bem-vindo, Jacó. Fica à vontade. Ok, obrigado. Bom, boa noite a todos os participantes do evento. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao Luilton, à Regina e aos organizadores do evento, por essa participação. Acho que sempre é importante a gente revisitar, eu tenho esse apoio, que é um personagem múltiplo. Nesse sentido, eu gostaria de dizer que a minha fala não seja pergunta, mas apenas um pequeno comentário. E eu gostaria de dizer que o que desapunha para nós, lá do Acre, parte da Amazônia, consideramos como um personagem múltiplo, no sentido de que não é apenas um escritor, não é apenas alguém que pode ser visto também como historiador, como geógrafo, como ecólogo, no sentido da ecologia humana. Mas, antes de mais nada, ele pode ser visto como nacionalista e também poderíamos dizer que resultante a tudo que ele vivenciou e participou da vida nacional, nós podemos vê-lo como um herói nacional. herói nacional porque as fronteiras com o Peru, daquela região da Amazônia Sul-Occidental, deve-se muito a Euclides e também ao Pelarmino de Mendonça, no sentido da fixação dos limites do Estado brasileiro naquela região. quando se definiram os Estados-nações, naquela virada do século Xerov, do século XX, o papel de Euclides a Cunha, no meu entender, do Pelarmino de Mendonça, foi extremamente importante na definição da fronteira com o Peru. Enquanto que a fronteira com a Bolívia foi definida por uma série de sucessos que envolveram, inclusive, o Plástico de Casco, eu não sei se Euclides tenha o status de herói nacional, mas eu acho que ele merece, da mesma forma que o Plástico de Casco e outros da nossa região amazônica, esse status, esse título de herói nacional. Também gostaria de dizer que no Acre ele é reconhecido, mas talvez nem tanto quanto mereceria. A gente realiza, eventualmente, de tempos em tempos, alguns eventos. Eu me lembro que, na década de 80, nós realizamos, inclusive, na época pela Via Fundação Cultural do Santo Acre, uma série de eventos. Fizemos uma semana euclidiana, fizemos uma série de outras rememorações da presença do Euclides na região. Inclusive, chegamos até a reeditar o Paraíso do Perfeito numa coedição com a antiga editora, José Olímpio. Nem sei se ela existe ainda. Bom, então ele merece esse reconhecimento. E eu acredito que o trabalho que vocês estão fazendo vem em direção a isso. Euclides, no meu entender, ele é um fruto de um... Ele não é apenas um escritor de um contexto histórico. Muitas vezes ele rebela isso na sua obra. Mas ele continuamente transcende o contexto histórico. Porque é isso que, no meu entender, faz dele um escritor clássico e até o universal da nossa cultura brasileira. Um escritor é um repórter do Brasil, no meu entender. E, como autor de uma obra bastante profícua, ele merece ser visitado continuamente. Sua obra, como eu entender, é uma obra interdisciplinar e merece ser visitada. Permite uma série de leituras que pode ser feita a todo e qualquer tempo e aplicada a diferentes setores e a diferentes temas de avaliação. É isso um pouco que eu gostaria de comentar a respeito do Euclides. E agradecer mais uma vez o convite pelo Rio, com a Regina e a todos os organizadores. Obrigado. Muito obrigada, Jacó. Jacó, bota seu contato aqui no chat. A gente precisa estabelecer parcerias com o pessoal do Acre. Olha, fui a Rio Branco em 2008, na Federal, a convite do desembargador Arquilaut Castro, que estava fazendo uma semana euclidiana lá. Foi tão bacana, foi tão bacana. Conheci a Biblioteca Marina da Silva. Nossa, em Praça Pública, aquela biblioteca maravilhosa de três andares, toda verde, primeiro andar todo dedicado às nações indígenas. Gostaria de voltar ao Acre. Estou que nem o Euclides. Alimento muito o sonho de retornar para o Acre. Jacó, obrigada. Obrigada, obrigada. Por favor, deixa seu contato aqui para a gente. Então, Anabelle. Oi, querida. Vamos fazer a nossa explicação pós-pandemia. A gente tem que... É Acre, tem que ir para Canudos de novo, tem que dar uma passada em São José do Rio Pardo, juntar essa galera toda, revisitar os espaços euclidianos. Vai ser muito bom. Obrigada, Jacó, pela nossa participação. O Davi me pediu para ler a pergunta dele, porque ele está tendo problemas de conexão. E é uma pergunta muito bacana. Davi pergunta o seguinte. O quanto existe Tio e Sertões em um romance como o Grande Sertão, Sertão Veredas, por exemplo? Já que ele acredita, como vocês, Redimino Hilton, que um clássico acaba levando a outro. Então, vamos tentar fazer uma dobradinha aí, Jacó e Davi, tentar responder aos dois algumas ideias bacanas. Obrigada. Eu quero novos encontros com a paisagem bárbara, como dizia o Euclides da Cunha. Já estou cansado desse negócio do virtual. Eu quero mesmo ir ao Acre. Quero voltar ao Acre. Quero ir lá no Rio Purus. A minha filha está lá com a minha netinha. Eu preciso abraçá-las logo. Não vou ficar mais o resto desse isolamento aqui em Botafogo. Eu acho que agora, realmente, nós todos estamos precisando de caravanas, caravanas inteligentes, caravanas sensíveis, caravanas poéticas para fazer com que esse povo duro, com esse povo que foi completamente anestesiado durante esses anos de ditadura militar e depois nos anos que sucederam ao golpe contra a presidente Dilma. As pessoas se embruteceram demais. É necessário que nós, com todo esse potencial que nós temos de produzir tamanhas possibilidades de educação, de arte e de cultura, nós possamos fazer um tsunami pelo Brasil afora e fazer com que as pessoas acordem para o que vem por aí. Eu acredito que o que vem por aí, como na frase dele, acredito no futuro, estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. Acredito nisso e isso vai começar agora, após pandemia, com as pessoas fazendo aquelas reflexões profundas do que é daqui para frente. Daqui para frente, o mundo tem que melhorar muito. temos que enfrentar essa possibilidade de catástrofe climática, essas pandemias que podem vir mais por aí, com muita inteligência, com muita sabedoria e nós temos capacidade para isso se mergulharmos cada vez mais nos pensamentos do passado que deram força para nos manter vivos hoje e estão dando possibilidade de caminharmos daqui para frente. Caravanas euclidianas, caravanas, como vai vir agora o centenário da Semana de Arte Moderna, caravanas sobre as semanas de arte, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, tropicalismo, tudo isso tem que aflorar de uma maneira muito grande, muito forte para que esse povo desperte e saiba que genocidas nunca mais. Enfim, então, eu vou retomar que agradeço aí, adorei rever o Jacó, que eu conheci há muitos anos atrás, também no Acre, quando nós fomos lá fazer uma filmagem lá do Santo Daime, lá com o Padre Sebastião, há muitos anos mesmo, já faz muitos anos, e agradeço também a pergunta aqui do Davi, que fala aqui do João Guimarães Rosa, e aí eu tinha dito assim que eu tenho um filho que declama, eu fiz da Cunha, e eu tenho uma filha, Nina Liz, que está aqui nos assistindo, que está lá na Amazônia, que ela declama Guimarães Rosa, ela é uma roseana, e ela adora Guimarães Rosa, e ela lê de trás para frente, frente para trás, e volta, e chora, e chora, e tal, e aí, assim, eu fico pensando, quer dizer, o Guimarães Rosa tem uma coisa muito interessante, assim, que ele vai ao encontro desses personagens da cultura popular, então ele conversava longamente com o Manuelzão, que é um grande, um grande personagem do livro, então ele vai beber aquilo tudo, assim, com essas pessoas, porque não é, é diferente o contexto, não é o contexto que Euclides encontra, os sertanezes é um contexto de guerra, é um contexto da tragédia da guerra, e o Guimarães Rosa é uma outra pegada, assim, é uma outra, é uma outra entrada, e eu acho incrível, porque uma pessoa como o Guimarães Rosa, que era um homem diplomata, assim, com todo um rigor e toda uma maneira de ser, assim, bem ocidental, universal, e ao mesmo tempo é alguém que escuta a cultura popular, que absorve da cultura popular, e trabalha aquela linguagem, né, que é uma coisa magnífica, assim, naquele momento, que é um momento, quer dizer, já, inclusive, alguns amigos meus já fizeram, refizeram, né, a viagem, né, de Grande Sertão Veredas, e não existe mais Grande Sertão Veredas, porque, com o desmatamento, todas as mudanças ambientais, né, as veredas e todas aquelas, toda aquela geografia, aquela ambiência, ela se transformou muito, né, mas eu acho que é incrível, assim, essa fala, né, que eu acho que brota, né, essa coisa da linguagem da fala, e aí, assim, eu também acho que é um livro para ser lido pelas crianças, pelos jovens, assim, a minha filha, Nina, ali, certamente, vai ler lá para a filhinha dela daqui de quatro anos, né, porque ela adora aí o Guimarães Rosa, e eu queria só fazer um comentário que eu vi aqui no chat quando a gente falava vamos ao Acre, tá, a Maria de Luz falou assim, vamos à Madureira, e eu acho legal, porque, assim, aqui na Unirio a gente tem muito esse projeto, assim, de, assim, vamos circular no Rio de Janeiro, vamos nos lugares, vamos, assim, então, assim, minhas aulas, assim, agora é tudo virtual, mas, assim, eu fazia muito isso, faço muito isso, assim, mas nós fomos a Queimado, nós fomos aqui no Cantagalo, nós fomos a Maré, nós fomos em vários lugares, vamos à Madureira, isso, vamos à Madureira, tá vendo, Lourdes, ó, vamos cobrar, a gente ajuda a cobrar deles, tá, para deixar, caravana, tá garantida, maravilha, olha só, gente, a gente fechou as inscrições, mas ainda tem duas pessoas para falar, a Gabriela e a Adriana, eu vou só pedir a elas que sejam mais sucintas, né, porque a gente já está chegando ao teto da nossa conversa de hoje e ainda tem uma surpresa para o Noilton, né, a promessa é dívida, eu preciso fazer um negócio aqui que ele me pediu de qualquer maneira, vai ter lista de presença, fiquem tranquilos, vamos passar a lista aqui também para quem está assistindo no YouTube e no Facebook. Gabriela, você já pode abrir sua câmera e falar com os nossos amigos? Gabriela? Gabriela? Opa! Posso? Oi! Fica à vontade. Tudo bom, Nabele? Bom, boa noite, né, eu estou aqui absorvendo toda essa aula, né, na verdade, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão? Ah, então, na verdade, para mim foi, está sendo uma aula, né, o início de um curso, né, porque, enfim, eu não tenho, assim, muito conhecimento de Alquide da Cunha, quase nada, posso dizer que nada, perto do que vocês falaram, acredito que quase nada, né, do nada, nada não se tira, então não é por aí, né, mas eu quero contar uma experiência muito rica que eu tive, eu sou professora pública, né, do Estado, e eu trabalho com educação popular, educação de jovens e adultos, há 20 anos, quando eu comecei a minha carreira no Estado, eu não comecei aqui no Rio de Janeiro, eu comecei numa cidade que tem o Museu de Euclid da Cunha, em Cantagalo, né, lá em Friburgo, subindo a serra, indo mais para dentro, Cordeiro, Cantagalo, eu comecei minha carreira ali, eu tinha vontade de morar fora do Rio, morar na serra, abri um concurso na época, falei, bom, cidade interessante, eu tinha uma pessoa morando, próxima a mim, morando em Cordeiro, eu falei, bom, deixa eu ver como é que é aquela região, né, bom, passei no concurso, muito bem, assumi a minha matrícula, que eu achava que era em Cordeiro, mas me colocaram em Cantagalo, e eu fiquei morando, entre aspas, em Cordeiro, né, então eu pegava um ônibus, ia até Cantagalo e tal, acontece, que eu chegava em Cantagalo, para o centro de Cantagalo, até a escola onde eu ia, que era uma escola de formação de professores, foi onde eu comecei a minha carreira, uma escola famosa em Cantagalo, talvez a... Maria Azulmira Torres. Isso, Maria Azulmira Torres, a escola, a escolona lá, uma super escola, eu comecei a minha carreira docente na terra de Euclides, lá onde tem o museu, onde tem o museu, muito bem, e eu achei incrível, porque assim, a minha primeira vivência lá, os primeiros meses, digamos assim, eu não conhecia nada daquela região, e vocês estão falando tanto de cartografia, geografia, né, raízes, terra, gente, conforme vocês foram conversando, eu fui entrando na minha viagem interna, no cheiro das coisas que eu sentia naquela região, e eu tinha que me deslocar da Praça Central até a escola, pegando carona, porque não tinha como, eram perto, longe, e eu fui de charrete, eu fui na garupa de bicicleta, eu fui de cavalo, eu fui naquela época, faz uns 20 e tantos anos atrás, né, mas era assim, eu acho que até hoje é um pouco assim lá, eu não sei se tem um micro-ônibus que liga, eu acho que não, mas enfim, eu não tinha carro disponível, eu ia de carona, com o que pintava ali eu ia, e é muito interessante, gente, porque eu não, eu não sabia nada que tinha o Museu de Euclides ali, e conforme eu fui dando a minha aula, eu descobri da seguinte maneira, eu fiz um projeto lá, assim que eu comecei a trabalhar, com as meninas normalistas, estavam aprendendo a função de docente, né, que a gente ia na casa de cada uma delas, tá, fazendo uma visita, para a gente conhecer a turma, conhecer cada uma realidade de outro, né, é muito bom, uma das alunas falou assim, professor, hoje eu não quero a visita à minha casa, não, eu quero levar todo mundo, eu quero levar você, para conhecer um museu que tem aqui, de Euclides da Cunha, eu não sabia nada de Euclides, né, a minha formação, eu sou professora de base, que vem da educação física, tá, depois eu me tornei pedagoga, enfim, sou psicomotricista, outras formações, mas, não está na formação de um professor de educação, física, a gente passar por Euclides da Cunha, podia, podia estar, hoje eu sei que tem que estar, hein, depois de tudo que eu escutei aqui, minha cabeça está rodando, hein, fazendo, girando aqui, mas, enfim, fui ao museu, não sei se quem teve aqui a oportunidade de ir nesse museu, eu acho que todo mundo que tem vontade de conhecer um pouco mais de Euclides, tem que ir lá um dia, não sei como é que está, né, mas no dia que eu fui, inclusive, eles estavam fazendo algumas pequenas reformas, organizando, e foi ótimo, porque eu encontrei um material muito, assim, organicamente arrumado, não tinha nada com aqueles museus que a gente está acostumado aqui no Rio, com luzes, com não sei o que, com não sei o que lá, nada disso, parece que eu estava entrando numa casa de roça, parece que eu estava entrando num mundo de Euclides, e, assim, né, foi uma passagem, não foi tão longa, foi rápida, porque eles tinham até o horário para fechar, mas tinha cheiro, tinha materiais, equipamentos, eu falei, gente, quem é essa figura, né, imagina, eu não conhecia nada, eu entrei lá, imagina você entrar no Oasis, que hoje eu estou vendo mais ainda do tamanho da coisa toda, né, encontrar aqueles cheiros, aqueles mapas, aqueles materiais, aquelas plantas, uma loucura, né, então, assim, eu fiquei pensando duas coisas, uma é que, com certeza, Regina e o Hilton, eu vou ter que ver como levar vocês, assim que tiver essa pandemia num outro patamar, para conversar com os alunos da Rede Seja do Estado, Educação de Jovens e Adultos, por quê? Porque, pelo que eu estou entendendo aí, Euclides é muito corpo, é muito cartografia, como dizia Deleuze, é raízes, raízes da terra, raízes da alma brasileira, e o nosso pessoal que está na EJA, que é a Educação Popular, são pessoas ainda no Brasil, um número volumoso, estão a par, gente, de tudo, de todo esse pensamento, de a que eu pertenço, qual é o meu pertencimento, qual é o meu corpo, e essas pessoas que nos colocaram, também junto com tudo, claro, fake news e tudo mais, nos colocaram nessa situação também, como diz o Noilton, regidos por uma sistemática neofascista, capitalista, barra pesada. Então, assim, o nosso povo, ele precisa dessa cartografia, ele precisa se conhecer, eu acredito que Madureira, Botafogo, Rocinha, Santa Marta, Acre, esteja, precisa estar dentro de nós, quer dizer, como é que a gente pode ter esse cheiro, esse perfume, vendo a filha de vocês lá no Amazonas, que coisa fantástica, que eu fico impressionada com isso tudo, né, é uma viagem para mim de enraizamento. Então, eu estou lendo aqui uma frase, aqui no computador do Euclides, muito bonita, dizendo assim, ao sobreviver das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Eu fico pensando que depois dessa desolação que nós estamos vivendo, né, gente, seja humanitariamente, planetariamente, seja nacionalmente, a gente vai ter que ressurgir, e muito isso, né, muito, eu acho que o Euclides da Cunha é um pensante, estudioso, geógrafo, sei lá mais o que, é um poeta, um psicólogo, eu acho que ele é um monte de coisa, hoje eu vejo assim, né, é um dos autores que precisa passar mais e mais pela EJA, pelos jovens, pelos adolescentes, ele pode estar no gamer dele, mas ele saber da onde ele está, né, isso muda muito a trajetória de uma sociedade. Então, assim, fiquei pensando nisso, né, além da geografia, da biologia, da arqueologia, da sociologia, das artes, do meio ambiente, né, chega no corpo, chega no corpo, eu me lembrei que, imagina, eu falei, caramba, eu entrei naquele museu, eu fiquei meses pensando naquela minha visita, né, e linkei, sabe, com qual visita, gente, com o museu dos índios, ali no Maracanã, que eu fui visitar antes daquele problema todo, e eu senti a mesma sensação, não sei quem também teve a oportunidade de ir, não é todo arrumadinho, não é todo cheio de vidros e nada, mas ali você sentia o cheiro indígena, né, você sentia a pegada, como diz a Regina, de uma sociedade. Então, não sei, fica aí uma, primeiro, um super convite que eu vou ter que articular, com certeza, vou começar a articular isso, e obrigada pela aula, gente, porque vocês abriram aí uma porta para hoje, uma janela, uma estrada, não sei bem, precisamos caminhar mais, né. Maravilhosa, Gabriela, obrigada pela sua participação, que história bonita, né, só quero te dizer que eu sou de Cantagalo, tá, depois eu quero saber quando que você passou por lá, porque de repente a gente se cruzou e não se conhecia. Há 20 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu estava fazendo o meu curso normal há 20, não, há 30 anos atrás, desculpa. Tem um pouquinho mais. Não, foi há 20, foi há 20, quando eu comecei lá no estado. A gente já tinha saído de lá, é verdade. Mas depois a gente troca a figurinha, eu quero ter o contato, Gabriela, quero saber de você, a sua passagem por Cantagalo. Beijo grande. Vou chamar a Adriana rapidinho, gente. Obrigadinha, você é linda. Adriana, quer falar, Adriana, quer abrir sua câmera rapidinho para o Danilo e a Regina poderem comentar, então, em bloco. Adriana ainda está por aí? Adriana? Acho que não, né? Não, a Adriana já deve ter caído. Regina, e no Hilton, comentem, então, a linda Gabriela, com essas lindas recordações, né, de trânsito, trânsito por Cantagalo, a caravana tem que passar para o Cantagalo também, gente, Acre, Cantagalo, São José, Cadu, tem que ir do Leme ao Leblon, tem que ir do Ayapoque ao Chuí, tem que atravessar o Brasil inteiro e a América Latina e o Caribe, nós vamos fazer tudo isso daqui para frente. Cuba, queremos as nossas caravanas em Cuba. Agora, eu não vou falar mais, porque o que eu mais quero agora para esse final é ouvir a Anabelle fazer homenagem para o Eduardo de Paula. Eu só quero agradecer, agradecer, acho que o bolinho inspirou, Gabriela. Olha, Gabriela. Bolinho de banana, ó, maravilhoso. Pode levar para as caravanas. Muito obrigada pelos comentários, assim, muito legal, a gente está trocando aí. Então, vamos a Anabelle cantando os sertões. Gente, olha só, vocês são terríveis, né? A gente vai fazer a sua homenagem, vamos fazer isso direito, profissionalmente, Noelton? Te prometo, para o teu documentário, a gente vai colocar esta sertaneja que vos fala de Cantagalo, cantando o seu enredo dos verdões para o Edeor. Dessa vez, a surpresa é um pouquinho diferente, mas tem a ver com o Edeor. Eu sei que a família do Edeor está aqui ou está no YouTube vendo essa homenagem, e aí a gente resgatou algumas imagens feitas pelo Leandro de Salvo. Vocês conhecem o Leandro? O Leandro foi um dos primeiros bolsistas do nosso projeto. Ele está aqui na sala, daqui a pouco ele vai dar um tchau para a gente. Estava dando um abraço para o Noelton. E o Leandro fez algumas tomadas, alguns takes, pequenas falas do Edeor, quando ele fala sobre a família. aproveitou um vídeo, uma entrevista que a gente fez, que é essa que eu vou passar agora para vocês, para a gente relembrar o Edeor poeta, que foi o Dudu Nobre gravando, em homenagem ao Edeor, o Samba e o Sertóris. Então, vamos ouvir o Dudu Nobre fazendo essa homenagem direto para o Edeor. Esse vídeo foi passado numa das nossas atividades, conversas com quem gosta de ensinar, lá em Cantagalo, no museu, na Casa de Apis da Cunha, para professores, quando o Edeor esteve lá e falou para os professores sobre a experiência dele com as caravanas. Olha que barato. Então, eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês me dizem se o áudio está bom, que é um vídeo mais antigo, mas acho que vai dar para a gente, pelo menos, terminar aqui em grande estilo, essa nossa conversa maravilhosa. Gente, vamos lá. Eu vou ter que compartilhar. Não sei se eu consigo compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver aqui, gente. as tractanas tecnológicas. Uma janela. Não, não pode ser uma janela. Tem que ser uma guia, porque senão não sai o som. Vamos lá. Uma guia. Anabelle Drive. Vamos ver se vocês conseguem ver o meu drive. Vocês conseguem rever ou compartilhar esta guia? Vocês estão vendo essa... Vamos ver se dá para ouvir. Esse clima todo dos sertões, né? Reflete muito uma época onde o Carnaval do Rio não tinha fatura de verredos patrocinados e onde a gente tinha a possibilidade de ver cada escola prestando homenagem a grande nome da nova cultura, a grande nome da história do Brasil e relembrando o mestre da literatura e tantas outras coisas. Realmente, era um Carnaval muito magico, né? E os sambas eram sambas, assim, realmente, majestosos, sambas primorosos como o El Cervantes. Para mim, foi muito curioso, porque as pessoas, todo mundo sempre me pergunta muito dessa coisa, da qualidade de samba e por que ele caiu e por que o pessoal não relembra as grandes sambas. Eu tinha a possibilidade de regravar e foi afirmando e maravilhoso, porque eu sempre quis regravar os sertões e hoje eu tinha a possibilidade de regravar no projeto do Enfim da Verde. Depois, agora, a gente regravou também no DVD. E o resultado sempre é maravilhoso, pausa, uma promoção muito grande. No DVD, eu regravei com o Carlinho de Jesus e o Carlinho lembrava que ele desfilando pequeno, lá em cima da hora, que o Carlinho é criado de cavalcante também. O Carlinho de Jesus ia lembrando e ele sambando pequenininho lá. Muito bacana, muito legal. Bacana. Você conhece o Edeon de Paula, pessoalmente? Não conheci, conheço de nome, mas não conheci pessoalmente. Edeon, meu pai, tudo novo, é um prazer poder estar mandando essa mensagem para você, dizer que você é um dos personagens muito importantes da história do samba, um dos pilares, né? do Samba Enredo, com esse clássico maravilhoso que você escreveu. Parabéns. Essa aqui é uma obra que está marcada e guardada no coração de todos nós sambistas brasileiros. Amém, meu companheiro. 8.0, hein? É isso aí, meu companheiro. O solitário sertão Que soltou o tempo de solidão A terra e cita Não se pode mudar Correm as quadras Que foge o ar A vida é triste Nesse lugar Não se pode mudar Não se pode mudar Não se pode mudar O que aconteceu no serpão Espalhou o meu dia O que aconteceu no nosso amigo E ao final, eu queria criar O que aconteceu no nosso mar Até o final, descendeu os carros Daquela guerra fatal Até o final, descendeu os carros Daquela guerra fatal Grande Isso aí é obra prima Alô, rapaziada de Cantagalo De Cantagalenses Tudo nobre na área, um forte abraço Especial para a professora Ana Bélia Coordenadora desse projeto maravilhoso Falando de origem da fé Um prazer muito grande Desse samba maravilhoso que o Edeor fez A verdadeira poesia Do nosso mundo do samba Retratando a literatura Retratando o que é a obra de Euclidão Forte abraço Maravilhoso, né, gente? Coisa linda Coisa linda Demais A gente tem alguns trechinhos Da entrevista Do Edeor Vamos fazer o seguinte A gente já Desculpa, gente Eu acho que está voltando A apresentação Desculpa Bom, vamos lá Mas aí a gente faz o seguinte Vamos fazer uma grande homenagem Para o Edeor Topa No Hilton Topa, Regina No webinário do Fórum Euclid 112 A gente vai fazer um webinário Né, Tua Nélia? Vamos fazer em agosto Sim, sim Já estamos organizando 19 de agosto Já estamos organizando E aí a gente vai ter um encontro Mais próximo E aí várias falas Regina, a gente já está articulando Aquela mesa polêmica Que a gente estava conversando Aí nos baixos Do Eur Biografia do Euclid E aí o Noilton Quem sabe Está lá no Noilton Consegue mostrar para a gente Um pedacinho Mais substancial Do documentário Que ele está fazendo Sobre o Edeor Né? E aí a gente chama A família do Edeor Para vir Para dar seus depoimentos E a gente mostra Essas pequenas joias Que a gente foi colecionando Do Edeor E sobre o Edeor Nessa ocasião Está combinado? Vamos fazer assim? Está ótimo Eu só quero lembrar Que podemos também lançar Nesse seminário O livro Que está sendo feito Pela Cícera Que participou hoje também Do nosso encontro Que ela deve estar Para agosto Já deve estar pronta Também podemos botar O lançamento desse livro Sobre o Edeor Opa! Que lindo, gente! Maravilhoso Regina, e aí? Está topado? Claro Vamos juntos Então vamos embora Vamos embora Gente, eu Olha só A hora passou A gente estourou o teto Mas a gente está aqui Saindo com o coração Quentinho É a fogueira de São João A fogueira de Edeor De Paula E a fogueira de Euclides De certa forma Esquentando aqui Os tamborins E os corações da gente Para a gente ir para a rua E fazer a revolução É isso que tem que ser feito Muito obrigada, Regina Muito obrigada, Noilto A vocês que permaneceram aqui Até agora Obrigada pela parceria de sempre No mês que vem A gente ainda se encontra Está para mais um encontro mensal Do Fórum 112 A gente no próximo encontro Vai falar sobre As crônicas de Machado de Assis E as reportagens de Euclides Da Cunha sobre Canudos Vamos fazer um contejo Sobre ambas Ambas as obras De Machado de Euclides Então vai ser muito bacana A gente convida todo mundo Para estar aqui com a gente de novo Não deixem de assinar A lista de presença Porque vocês vão receber A apresentação Da Regina e do Noilto E vão receber também Um resumo Dessa nossa conversa Desse chat maravilhoso Aqui com as ideias Com as perguntas Com as dicas de filmes De livros Não deixem de assinar O evento está sendo certificado Pela UFRJ E eu queria agradecer demais A minha equipe A equipe de bolsistas De monitores E também aos intérpretes Da UFRJ Taline e Marcos Que transformaram essa sessão Numa sessão acessível Para as pessoas surdas Deste país Obrigada, gente Um beijo Uma boa noite para todos Vamos abrir a câmera Para fazer aquela foto brega Mas que a gente gosta Para caramba de fazer Vamos embora Todo mundo que puder Abrir a câmera Por favor Eu vou fazer um print E tem pouca gente Tem o Vanderlei Tem o Davi Tem o Jacó Tem a Lourdes A Gabriele Abre a câmera Isso mesmo, Eliana Pode dar um jeito Abrir essa câmera aí Solange, Roen Anda, vamos embora Leandro de Salvos A gente tem que aplaudir Seu trabalho também Por favor Abre a sua câmera Amélia Estou sem câmera Não posso Posso, Solange Solange Niterói Presente na área Vai sempre presente Sem carinha Sem carinha Dessa vez Vou fazer então Vou fazer duas E aí eu mando para vocês Também Por zap Leandro Vou sair de seu lado Leandro Leandro Abra a sua câmera Por favor Olha Aí está o futuro Cineasta do Brasil Não é, Elton? Leandro de Salvos É muito bom Esse povo Então olha Com o sorriso de vocês A gente se despede Coisas lindas Que coisa boa Muito obrigada A todos Nós vamos para a sala Tá? Mas vocês podem ficar à vontade Se precisarem sair Se já assinaram a lista E a gente se vê no mês que vai Beijinho, Elton?